E aí pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Pessoal, a gente passou um dia sem postar, muita chuva, empatou até a gente fazer os acampamentos que a gente tinha se planejado aí, hoje mesmo era para a gente já estar acampando, mas muita chuva, impossível a gente sair, muito raio. Mas segunda e terça-feira vai ter um acampamento aí de duas horas, acho que até mais, num lugar diferente, com pessoas diferentes, num rancho massa, num lugar onde tem bastante marisco, bastante peixe, mas vai sair só na quarta-feira. E esses dias vai sair vídeo, estamos tentando voltar à normalidade, muita chuva mesmo, esse chifre está indo na garra, então bora para o vídeo. A hoje nós vamos pescar a pticaia, às vezes nós pegamos aí no mínimo 20 quilos para mostrar para vocês. Bora lá! E aí pessoal, tá de camarão, de bacana, a gente volta com o bode ao menos. Deu bacana, pessoal. Agora vem muito baguinho, viu? E o curral ainda não deu um monte, que quando der meu irmão tu vai ver que é loucura. E aí pessoal, só camarão pticaia, muitos baguinho, também vem bastante cisco, tem uns cantos que tá limpinho, mas tem uns cantos que tem bastante cisco. E aí, você arraca no Brasil. E aí, Edu? E aí, você vai ficar bem, mas eles tão meio tão pequenos, tão tão grande não. Mas tá bacana. Aí o pessoal ainda vem tá na batalha. Mostra muita cara do Cosmo não, senão as vítimas vão reconhecer. Rapaz, tem um caralho. Só um lance, descida? É. O negócio que tem ali de corral e outra, tem fulha pra porra. É o ressaco. O ressaco, é. O maré ainda tá meio abaixo também, né? O maré ainda tá meio abaixo é como? Ele tá na alta de aço. Não, eu digo lá no ressaco. Ah, já é. É bom sempre trazer a vasilha, a manteiga pra... É, né? É porque aí tu tira o cisco, aí arrasta, pega a cisco de novo, aí tira, arrasta de novo. É só tomar derrubo mesmo pra... Meu, nosso, eu vou entrar só em casa. É, mas eu tô só tirando alguma folhinha aqui também pra... Esse é o nosso. Um pouquinho de cisco, mas nada que uma boa catada. É, mas só em casa. É, mas só em casa. Tem que levar pelo menos esse borde até aqui. Pessoal, esse que já é o camarão da nossa semana santa. Fizendo saque de ontem, mas... Fábio? O Fábio e o... O Domela viajando em outro lugar, pegaram com o adeus cheio, mas não. Foi? Eles fizeram umas três horas. Ontem dentro do turral, o lance que a gente deu, pegamos um bocado. Olha que a rede é maior. Isso. Aí pessoal, agora nós vamos dar mais outro lance, porque fica aí mesmo, viu? De vez com jogar a luz pra gente achar. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. não já veio menos mas é bacana o papo está aqui vai balançar sem ficar na minha perna gente está muito frio viu bastante por esses dois dias vai dar bastante camarão se deus quiser para a semana santa já tem a porta como negar a dor desse balde e aí tem um peixe graúdo frito absurdo isso aqui pessoal está um pouco sujo se ele solta logo nem boa está tão magro a gente vai estar bem amarelinho camarão pitcaia pessoal e fique até o final do vídeo que vai mostrar o preparo mas o preparo não vai ser agora de noite não porque como está tudo molhado não tem como mas amanhã não fazer amanhã pela manhã ainda nesse vídeo vamos fazer o preparo massa tomara que não chova tanto ver por que a gente vai levar o carvão a gente vai conseguir olha aí só gastando a gente não está andando muito longe não gente que a maioria contar muito cheia não fica tanto espaço sem frente andar de casa indicada aí eu acho que falta mais quanto o lance para encher vai ser mais dois e nem vou subir um pouquinho pega o balde aqui dá um saco aí Pessoal, muito frio Só esse lance Veio menos Maré já está muito cheio Está dando horário bem cedo Eu lhe garanto que 60% aqui é só folha Uma coisa aqui de Catar já dá para fazer E outra Amanhã a gente vem com certeza Que vai dar O dia que vai pegar mais de 20 Dez, não sei Pessoal, a gente está de parabéns A gente pegou bastante Esse aqui como tem bastante folha Não vou nem mexer muito não Porque eu vou ter ela no saco Não, deixa tudo de volta Não, mas ia no saco Não, não mistura logo Essa água muito gelada mesmo Muito fria Muita chuva Gente, é muita chuva mesmo Deu essa trégua só para nós pescar mais Já vai chover de novo Gente, esses tempos a maré foi tão grande Que folha de salsa Salsa aquelas plantas que crescem nos morros de praia Aquela salsa de água salgada Estava cheia aí porque ela arrastou dos morros de toda a área aí Eu não vou catar o camarão aqui Mas só vou mostrar para vocês Olha isso A minha amarelinha Se não catar em casa Fica aí até o final Que vamos fazer o preparo Não fazer aí alguma coisa com o camarão Para nós já fazer um arroz de toicinho Vou fazer um arroz de toicinho para comer com camarão Torta de camarão Vamos preparar aí um peixe Que daqui para a de madrugada ele cai no curral Vou guardar Aqui eu vou fazer espécie com a de madrugada Vou guardar para a gente fazer o preparo junto com esse aqui Não vou mostrar a espécie com a do curral Mas vou levar algum peixe bom lá para nós fazer o preparo Pronto Vou lavar ele aqui Pessoal, esse aqui é o resultado da pescaria Podem ver que veio um pouquinho de cisco Sempre tem que ter esse trabalho aqui Que é para estar limpando Não deixa passar nenhum Ali bastante peixinho Esse peixinho é bom para fritar Vai fritar tudinho Se nada se estraga Mas é muito cisco mesmo E o camarão está pequeno Encontrou alguns graúdos Mas o resto está pequeno Isso Aí pessoal Sol como prometido Aqui no dia seguinte pela manhã O tempo está nublado Mas está fazendo muito calor Está abafado Pessoal, o camarão está sendo debuiado Não foi todos os camarão Tiramos uma quantia boa Está bem lavadinho de primeira Só que eles não estão tão grandes Tão médio e tão pequeno Mas todos vão entrar para farofa Farofa não é torta A gente trouxe um Trouxe quatro ovos Hoje vamos comer com arroz Pessoal só come farinha Hoje vamos comer com arroz Olha aí É tolcinho para fazer arroz De tolcinho Aquele cheiro verde Como sempre E é isso Então Vamos embora para o preparo Eu estou apaixonado O mais difícil aqui é fazer o fogo A gente trouxe um cachote Que esse O pessoal está abanando Estou Colocando uns fogos Para acendê-lo O pessoal deve ser O mais oito e meia Deve ser o mais oito e meia Da manhã Fala madrugada Eu prometi gente Que ia trazer um peixe Para nós preparar A despesca do curral Ela está sendo feita Quatro da madrugada Eu dormi demais Muito cansado Muito cansado A gente dormi demais Quando eu acordei Já era seis horas Aí eu não sei Se o Sr. Kleber foi Com o filho dele O Jeremi E é isso Aí não deu para trazer Mas na próxima eu trago Não tem muito ovo Para pouco camarão Depois que tirar As cabeças Isso aí Não vai dar nem meio quilo E o ovo é o seguinte Quanto mais bater Mais incha Não é não Tem que ter gafo Tem que ter o cu Tá lá Tem gafo aí Aí então Rapaz é o seguinte Eu vou tirar mais cinco palhas E vou empalhar esse fogo Cadê a faca? Você vai comer logo Ixi Maria Eu ainda pentei pra ver Fá com o Sr. Kleber Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui Aqui é o que é só Ih, já calculei Vou aqui Só depois de meia hora De relógio Não tem que fazer a cabaninha ali Não deu certo Moleque já está finalizando Acabando as ervas Aí Parece que tem uns graus Mas tem uns pequenininhos Olha aí pessoal O Igor É o Igor do neguinho Parece muito tempo O Raul Gil O Iago O Iago é o que mesmo? Do Diego Mudico Mudico com a carne Mudico Que duvido Mudico Queria pôr Foi bolo, foi bolo Do meu que é do Do Mike Mike Negócio de pegar ele Tá vendo que ele tem que pôr esse aqui Não, não Tive que ler Tive que fizer o sangue Tive que tirado Peguei os dois Vou pegar esses dois Vacilei, tinha que tirar a gema Tinha não Tinha não Tinha não Tinha não Vou botar assim, vou dar outra, a maçã não vai subir. Veio pra cama aqui. O que que você deu aqui? Bate. Bate, faz o arroz aí. Já banho no prato de vidro de... Vou botar assim. Basquê caramba! Bate. Bate. E aí E aí E aí E aí E aí o pão de óleo, você vai botar o pão de óleo no arroz? É claro que eu vou tirar depois. Sobrou uma coicinha aí, macho. Sobrou uma coicinha. Se chover não contar a história ali. Aí você vai contar a história ali, mas você vai ver, Paulo. Você está burro com o pão de óleo? Não, não. Não está burro. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Só os bão de óleo, o pão de óleo. Você tá burro com o pão de óleo? Você está burro com o pão de óleo? Só para ele. Olha, tá? Vamos, vamos. Opa! Acabou? Acabou, né? Ela tá provando, ela tá comendo o teu já Tá queimando a mão Acho que tá queimando Não dá queimando, não dá queimando Vou botar o camarão pra ir pegando os caldos Não dá pra fritar o que eu tô Não tem linha, né? Passa um pouco esse carvão Carvão já era Aí o pessoal tomam aqui na luta Começou a chover É o vivo segurando a sombrinha aí Nós pegando chuva pra cá Mas tem ali os abrigos Pra caso cair mesmo Caiu o torocos Caiu um monte de chuva A gente tá Vai ficar abrigado Pessoal As pessoas perguntaram sobre acampamento Sim, prometi dois acampamentos Só tá chovendo muito Muita chuva O pessoal vai dizer Mas o acampamento é bom com chuva Se a gente sair no acampamento Já que tá chovendo muito Muito raio em beira de praia Além de ser muito perigoso Perigoso É muito difícil Não tem linha É complicado Então é isso Mas quarta-feira Aquele quarta-feira Se der certo A gente vai sair segunda-feira Amanhã E vai retornar quarta Se der certo Esse acampamento vai ter Mais de duas horas de relógio Agora se caso não der certo Na semana Por causa da chuva Na outra tem Mas eu vou fazer um acampamento massa Em um lugar diferente Que a gente ainda não foi E com pessoas diferentes Mas por enquanto A gente tá aqui se virando Fazendo vida Você acha que tá bom? Deixa eu deixar pra cabida Perfeito Tá banal Não vem quarente não Esse é o livro Tietona tá desacorantinando Porque ela ia ficar Vai ficar branca Mas vai ficar bom O limão, vai botar o limão, vai? É bom, né? Mas só um pouco de papá. Esse limão aqui é bom porque ele é pequenininho, mas tem água que só. Se o meu irmão passou com a pau, o limão tá caindo tudo. Só tem uns limões desse tamanho, Raul. A gente não traz uns vermelhão desse tamanho, uns limões. Nós trazemos sempre os menores. Eu pensei que era o galê, o grandão. Trouxe só esse aqui, limão? A gente traz o menor, pô. Esse piquinho teve que subir no pé? Não, rapaz. Esse é o limão da Sicília, esse aqui é da Malásia. Esse é o limão da Sicília, aquele limão é próprio para açúcar. Tu bota pouquinho de açúcar, agora dá para fazer mel com ele? Tu bota bastante açúcar, deixa na geladeira do dia. É? Aí ele fica cristalizado. Nunca viu o pessoal fazer mel de açúcar, não? É assim, pô. Faz o suco, bota esse açúcar e guarda. Aí todo dia tu vai tirando um pouquinho, porque o açúcar vai sumindo. Mas não apodrece? Não. O açúcar não apodrece. O açúcar vai sumindo. O doce de açúcar? Eu quero me humilhar. Agora esse é bom. Fiz um suco desse aí para a lana, ouro. Na minha casa era uma briga para não tomar. Tem que ser fogo baixo, né? Não, mas tá bom assim. Vem tampa não, Igor? Não. Só pega outra. Essa daí não tem como. Não tem, só tem que encontrar uma maior. Pode pegar prato aí. Mas o prato vai derreter. Sim. Esse doido é só que não tem. Vai derreter, pô. Se essa cumbuca derrete. Não. Ela encosta embaixo. Vai encostar embaixo. Pronto. Eu acho que ela tá queimando... Peperonha? Como ela tá queimando embaixo, não era só nós raspar e virar? E aí? Como é que a gente vai... Porque a parte do meio vai ficar cru. Olha aí, mano. Parece peixe cozido. É só esperar aqui embaixo. É. Eu sempre fiz assim, sempre. É dessa aqui. Rapaz, se vocês são os cozinheiros, bora esperar. E já, já tá na hora, pessoal. E a chuva tá vindo aí, ó. Tá muito... Tá tudo bem nublado. Tá fazendo... O pior que tá fazendo é calor, né, cara? Tá fazendo calor, gente. Não sei se é por causa do fogo. Acho que não. Tá abafado. Tá derrubando, tá aqui? Tá bom, tá bom. O pessoal, a gente tá aqui embaixo. Bora alçar da chuva, Raul. Tá bem, tio. Tem que ficar lá, eu só tô. Chega mais, chega mais aí. Aí está, cheiroso. Bora, galera. Vocês sirvam primeiro aí. A próxima vez o arroz que você tem que fazer, vamos ver como vai ficar bom a cebola inteira. Serve logo aí, solta aí o prato. Vamos saber que estava tão calento. Aqui tem espaço para cá. Cheirando, olha. Sabe por que a comida em casa não cheira? Por quê? O cara não tem nada não. É, eu que fui te ligar. Tá quente demais. Eu acho que não estou entendendo. Quer dizer? Não, eu vou te escutar. Mas não estou mentindo aí. Está quente demais. Olha isso, Zé, que eu peguei muito. Deixa eu ser molecado. É porque está raso. Coloca a comida na mão, tá? Eu vou botar a coisa bem aí agora e é rápido, pelo amor de Deus. Olha, galera. Não gosto muito assim não aqui. E me lembra a planta, enquanto eu não estou de vaso. Quero só um pouquinho. O pregado está melhor. Pessoal, hoje não tem farinha. Pessoal, algumas pessoas falam aí, ah, o cinegrafista não come. Pessoal, isso não tem nem cabimento, um pensamento desse. Por quê? Muitas vezes nossos vídeos demoram o dia todo. E claro que a gente vai comer e uma pessoa vai ficar com fome. Isso não existe. Eu faço apenas algumas três cenas. Porque tem que fazer, tem que apresentar a refeição para o público. Daí o celular é guardado, todo mundo come junto. Sempre é assim. Aí. Vou botar o sal. Pessoal, confesso a vocês que não é das melhores comidas que eu já comi no acabamento. Na gravação. Mas não está ruim, não. Eu não faria na minha casa, não é? Perdida. Hum. Tá bom. O Arnaldo. Tá vendo aí pessoal o sufoco que a gente tá passando, muita chuva no meio do mato, hoje não tá caindo raio, mas tá muito escuro, deve ter umas 10 horas já. Mais de 10 horas, tá tudo bem escuro e com certeza a chuva vai ser o dia todo, mas vou fazer o possível pra botar mais vídeos aí esses dias, porque não tá fácil. Olha ó, tudo encorujado. Vou me acertar aqui ó, tem espaço aqui ó. Pô, você traga um livro. Pessoal, vamos encerrar o vídeo por aqui. Pessoal, a gente vai fazer mais algumas coisas, a gente vai explorar mais um pouquinho a mata. Começou a chover, tá chovendo muito, a galera ali que já caiu na chuva, que não quer esperar parar pra ir embora, a gente tá indo. Muito obrigado, desculpa aí a falta de vídeos, mas tá fazendo o possível, tá legal a aventura, é uma aventura, são vídeos raiz, tudo que acontece é de verdade. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos nós, valeu. Tchau. Tchau.